Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Bom, eu vou fazer esse vídeo então de perguntas e respostas pra vocês Eu pedi que vocês deixassem perguntas pra mim lá no meu Instagram O meu Instagram é Dona Consumista Não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei ali ó Dona Consumista Tem o blog que é donaconsumista.com Então você também pode se inscrever aqui no canal se você está chegando agora E pode curtir o vídeo também se você quiser, tá? As informações estão ali ó Coloquei na lozinha, tá? Então eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram Tem aqui, opa, deixa eu pôr pra não tocar Vou responder então as perguntas de vocês Eu tenho 15 perguntas por enquanto E são essas que eu vou responder enquanto eu estou gravando o vídeo, tá? Então vamos lá A primeira pergunta veio da Imagine a Ju Imagine a Ju, espero que esteja certo Ela me perguntou assim Van, você não tem vontade de atuar mais? Beijos, beijo pra você Sim, eu tenho, tanto que em agosto teremos novidades, tá? Então aguardem, por favor Beijo A Julia F15 Você fala inglês fluente? Eu não posso me considerar uma pessoa que fala inglês fluente, fluente, fluente Porque tem muitas palavras que eu não sei ainda em inglês Então assim, o meu inglês é quase fluente, tá? Eu entendo muita coisa e eu consigo falar muita coisa A pronúncia às vezes não é a mais perfeita Mas... Tamo indo, tamo junto, entendeu? Próxima A Jéssica Freitas Beijo pra você, Jéssica Porque toda hora você tá aqui comentando as minhas coisas Eu sempre vejo seu rosto Um beijo enorme Se eu ainda sonho, eu tenho vontade de ser mãe? Sim, com certeza Isso tá nos meus planos e eu não tirei isso da minha ideia, tá? Vanessa Alessandra Tem vontade de ser artista aqui nos Estados Unidos? Olha, quando eu mudei pra cá eu tinha essa pretensão Mas depois as coisas foram acontecendo, foram acontecendo outras coisas E eu não sei, o destino foi me conduzindo a fazer coisas diferentes Então hoje em dia eu não sei Só se fosse um acaso por conta do blog Talvez me descobrissem Enfim, se eu fosse atuar, né? Alguma coisa assim Em português Não sei, mas nunca se sabe, né, gente? Nunca diga nunca, sabe? Vamos lá, próxima pergunta Silmara Casarim Oi Você já fez ou pretende fazer um vídeo de tour pela sua casa Ou por algum ambiente Ou até mesmo dicas de decoração? Um beijo Amo seus vídeos e dicas Um beijo pra você Silmara, eu não pretendo fazer um tour pela minha casa Nem nada disso Isso não é muito a proposta do meu canal, na verdade Então eu não tenho por que fazer um tour pela minha casa, né? Ou algum ambiente, assim Nesse momento eu não tenho isso em vista, não Tá bom? A grande macê Jai Me deixou uma mensagem pra mim aqui no Instagram Beija Oi Vanessa Quero saber como as suas filhas caninas foram parar no seu quintal As duas surgiram na sua vida no mesmo dia? Conta como foi pra gente Vai Olha, deixa eu dizer Elas não surgiram no mesmo dia Eu já falei isso Logo que eu adotei Que a Olivia chegou aqui Eu fiz um vídeo no canal Até contei pra vocês Depois quando a Luna chegou Eu também contei pra vocês Eu acho que Eu posso até falar de novo Porque muita gente não deve saber, né? A Olivia, meu marido achou a Olivia no estande de tiro Ela estava lá Faziam quatro dias já As pessoas de lá falaram que ela estava lá no estande E ele resolveu trazer ela pra casa Simples assim Simples assim Ele me ligou e falou Olha, eu tenho uma cachorra pequena que eu achei Que eu quero levar pra casa Eu falei Eu não quero cachorro Não me traz mais cachorro Eu não quero cachorro Gente, eu realmente não queria mais cachorro Porque eu já tive Eu tive três cachorros no Brasil E eu sei Todos eles morreram É uma dor Dos em perna Sabe? Quando o cachorrinho morre Então eu falei Eu não quero mais ter essa dor Eu não quero esse sofrimento Né? Porque é um sofrimento muito grande Aí ele me aparece com a Olivia Gente No começo foi muito difícil a adaptação Ele veio com a Olivia Foi muito difícil Ela só queria ficar lá fora Porque ela não confiava na gente Era complicado Não tinha estrutura pra cachorro Aí a gente vai se adaptando e tal Hoje em dia Ela está super adaptada Ela dorme no meu quarto com a gente Ela tem uma cama A Luna tem outra Porque eu prefiro que elas fiquem No meu quarto junto com a gente Né? Não Não gosto de deixar presa Nem nada Não sei Quando ela quer fazer xixi Alguma coisa assim No meio da noite Ela chama a gente Então a gente levanta e vai Então tem todo um cuidado especial Elas dormem no meu quarto comigo Tá? A Luna A Luna na verdade aconteceu assim Sem querer Não estava planejada A Olivia estava passando por um processo Que ela estava doente Né? Ela é uma cachorra doente Ela tem problema nos rins Então a gente fazia acompanhamento Com ela no veterinário E nesse dia que a gente viu a Luna A gente foi no veterinário Porque eu precisava levar a Olivia Pra fazer não sei o que Que eu não lembro Estava tendo uma feira de adoção Lá no pet shop E daí Acho que era 10 horas da manhã A primeira cachorra Quando eu entrei Eu vi a Luna E o irmãozinho dela do lado A Luna com aquele olho azul Olhando assim Aí eu falei Gente Como que eu vou deixar Esse cachorro aqui Porque a gente estava pensando Em adotar um cachorro Pra ficar com a Olivia Porque a Olivia se sentia muito sozinha E tal, né? Falei Não tem como deixar o cachorro aqui Aí eu peguei a Luna Foi assim que aconteceu E aí eu adotei a Luna Porque a Olivia estava junto A Olivia gostou A Luna não latiu pra Olivia Então É, eu levei Então como a Olivia estava com a gente Ficou mais fácil Porque a gente queria Que o cachorro que tivesse com Gostasse da Olivia, né? Porque a gente já tinha tentado Adotar antes Mas os cachorros todos latiam pra Olivia Então A Luna não latiu Não fez nada, gente Tem foto no meu Instagram No dia que a gente adotou ela Se você procurar Você vai achar ali B, Jaime Aliás Estava esquecendo Semana que vem tem vídeo meu com o Jaime Tem um vídeo meu Com o Jaime Que a gente gravou lá em Orlando, tá? No meu canal E no dele também Então fica ligado, tá? Ó Próximo Tami Has DSC Ela falou assim Vamos assistir seus snaps Você pensa em fazer tatuagens? Manda beijo Um beijo enorme pra você Obrigada Pela audiência no Snapchat Eu não penso em fazer tatuagem Nunca pensei Isso não é fácil pela... Quer dizer Eu já pensei Mas eu não tenho coragem De fazer tatuagem, tá? Então por isso que... Próximo Mabosse Mabosse? É isso mesmo? Mabó Deixa eu ver o nome dela direitinho Ih, não dá pra ver Ih, tá sem internet Ih Ai gente, esse negócio de estar sem internet aqui na minha casa Oi Van Como vão os planos de mudar para Orlando? Faz encontro em setembro lá que eu posso ir Aquelas folgadas Amor Meus planos pra mudar para Orlando Não estão indo como planejado na verdade Por mim eu ia embora amanhã Mas não dá Tem que esperar Acho que daqui mais um ano talvez Um ano, um ano e pouco Tá? Mas eu vou Eu vou para Orlando Setembro eu não sei se eu vou estar lá Mas quando você voltar Quem sabe na próxima vez eu esteja, né? Tá? Um beijo Próxima A Raquel Arrocha Ela perguntou Qual é a minha religião? Um beijo pra você Então Eu não gosto muito de falar sobre isso É porque eu acho que Não vai influenciar muito em nada Assim Né? Não vai mudar nada Eu falar ou não Então eu não sinto muito confortável Em dividir isso com vocês Eu espero que você entenda, tá bom? Um beijo pra você É Giane Grégio Espero que seja certo Olá, dona consumista Adoro seus vídeos também Que bom, obrigada Queria saber qual a sua visão De forma geral Do nosso Brasil de hoje Morando aí no exterior Qualidade de vida Segurança Como acha que seria Sua adaptação de volta Caso tivesse que voltar amanhã De mala e cuia Para o Brasil Beijos e muitas coisas boas Na sua vida sempre Muito obrigada Olha Giane Grégio Eu só sei o que acontece no Brasil Porque minha mãe me fala Das coisas que ela me fala Então assim É... A minha mãe Fala que tá Tudo muito ruim Que a situação do país Não tá boa É... Que a situação tá muito difícil Não tem segurança Ontem mesmo Ela me falou Recebi um telefonema De alguém dizendo Mãe Fui sequestrada E a minha mãe sabe que não Né? Porque eu tô aqui Ela vai pra aquele lugar Xingou Não xingou de nome feio Porque minha mãe não fala palavrão Né? Minha mãe é toda Minha mãe é fina Entendeu? Mas vai Vai catar coquinho Entendeu? As pessoas ligam pra sua casa Falando Fui sequestrada Blá 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 Gente Então assim É... A qualidade de vida Com certeza Eu acho que Você até tem qualidade de vida No Brasil Sim Não nos grandes centros Eu acho que Fora dos grandes centros A gente consegue ter uma vida melhor E mais segura Eu acho que Na verdade Eu acho que em qualquer lugar Também Nova York Tem mais violência Menos segurança Do que aqui onde eu moro Por exemplo Isso acontece Mas eu acho que O... A porcentagem no Brasil É um pouco maior Né? Do que Aqui nos Estados Unidos Olha Eu não penso Aí você me perguntou Como acha que seria A minha adaptação de volta Caso eu tivesse que voltar Eu nem penso nisso Eu nem sei te responder Porque Eu não volto pro Brasil Pra morar Eu não tenho nenhum plano Então nunca Isso nunca me passou Pela minha cabeça Então Minha vida toda é aqui agora Eu não tenho planos Como seria a minha adaptação Eu não sei Então eu não tenho como te responder Ia ser bom Porque eu ia estar perto Da minha língua Da coxinha Da minha gente Da coxinha Eu ia estar perto Da coxinha Enfim Coisas boas Que o Brasil tem Porque o Brasil tem Coisas excelentes Mas Infelizmente A gente está passando Por essa pequena crise Que faz com que As pessoas queiram Ir embora E não voltar Né? Tá? A próxima É a Carla Forner Van Você é demais Obrigada Grava vídeos Dos produtos Que você está usando No cabelo Pois a sua cabeleira Tá linda Carla Tem um vídeo Super recente No meu canal Que eu mostro Todas as coisas Que eu estou usando No meu cabelo Menina Vai assistir o vídeo Tá? Vou deixar o link Aqui embaixo Pra facilitar as coisas Pra você Tá bom? Vou deixar aqui embaixo O vídeo Então Nos produtos Que eu estou usando No meu cabelo Tá? É um vídeo Super recente Acho que tem Duas ou três semanas Que eu fiz Aqui no Eloisa Ei, obrigada Vã Pelo beijo Ah, beijo Acho que você Foi me pedir um beijo Né? Lá no snap Vã, você conhece Algum hidratante Mara pra pele seca Tipo pele deserta No Saara No caso a minha Olha, você pode usar Use da First Aid Beauty Eu só conheço coisas aqui Dos Estados Unidos Tá? É, que eu posso te indicar Porque são coisas que eu uso Deixa eu ver Deixa eu pegar pra mostrar Pera aí Ó, esse aqui é o produto Que você pode usar É da marca First Aid Beauty Ele é super mega Ultra Repair Ele hidrata muito Tá? Essa é a marca Eu acho que eu já fiz post No blog falando dele Alguma coisa assim Tá bom? Esse é o produto Que eu posso indicar pra você Um beijo Nicole Hellman Ou Hellman Vã, qual era o seu desenho De infância favorito? Caverna do Dragão Esse era o desenho Que eu assistia Quando eu era pequena Caverna do Dragão Aí a gente nunca soube O final do filme, né? Do desenho Não tinha final? Acho que era Caverna do Dragão Que eu me lembro Assim que O primeiro que veio Na minha cabeça Era esse Eu gostava muito de Chaves Também, né? Que não era desenho No caso Mas eu amava Chaves Eu era viciada Pelo Chaves Próximo Vã Será que você conta Como conhecer o Rodrigo? Talvez com alguns detalhes Confesso Que tô super curiosa Pra saber Vocês são, né? Essa foi a De Niel Então Eu já falei pra vocês Que eu conheci o Rodrigo Pela internet E foi desse jeito Que eu conheci ele Não tem mais detalhes Que eu posso falar Não tem nada de mais Gente Conheci ele pela internet E daí A gente ficou conversando Acho que uns 3 meses Antes de eu vir Pros Estados Unidos Conhecer ele Daí eu vim pra cá Pra conhecer ele Ó que louca E daí Deu tudo certo Daí a gente casou E agora eu moro aqui Tá bom? Próxima Deixa eu ver A próxima é do FC Cinquentona Ok Vã Você voltaria para o Brasil? E qual é o seu maior sonho? E você tem algum sonho Que acha Que está prestes a ser realizado? Me chamo Larissa Oi Larissa Um beijo pra você Olha Como eu já falei Do Brasil Eu já respondi Qual o meu maior sonho? Se eu tenho algum sonho Meu maior sonho mesmo Na real Se a gente for falar O maior sonho Material é ganhar na loteria Esse é o meu maior sonho Quero ganhar na loteria Quem acompanha meu canal Um tempinho Já sabe que eu tenho essas coisas E comprar uma Porsche Cayenne Né? Eu sei que tem gente Que achou que eu ia responder Isso também Tá? Mas eu posso falar Pra vocês que estão chegando agora É o meu maior sonho Eu tenho o sonho De ganhar na loteria Viu? Eu tenho Um sonho que eu acho Que está prestes a ser realizado Eu não sei te dizer Porque o destino Ele é tão louco Que às vezes a gente sonha Uma coisa e acontece outra Né? Então Não que eu saiba Por enquanto Não tem nada Que eu acho que esteja Prestes a ser realizado Próximo Letícia Gabriele Qual a sua comida brasileira favorita? Olha Se eu puder citar um item Coxinha É o meu A coisa favorita Gente Eu amo coxinha Próxima Amanda Borba Oficial Pergunta polêmica Brincadeira Tá bom Vamos ver Se você pudesse mandar Três pessoas Para uma ilha Para ficarem longe Da humanidade Quem você escolheria Hein? Gente Será que eu tenho Que responder? Eu vou criar Se eu responder Realmente o que eu quero Eu vou criar Uma confusão Então eu não vou responder Exatamente o que eu quero Tá? Mas eu vou responder assim Três pessoas Eu vou Vou separar por três tipos de pessoas Pessoas que maltratam os animais Pessoas que não tem educação Pessoas que Que maltrata os animais Pessoas que não tem educação E pessoas Pode ser só essas duas Que eu não estou lembrando Uma terceira agora De primeira Eu não quero ficar pensando muito Então Tá? Pessoas que maltratam os animais Pessoas que não tem educação É Tá bom Chega Próxima O Gabriel Bel Belki Eu acho que fala Né? Vani Quero beijo no snap Adoro te assistir lá também Gostei que agora você posta bastante Quando dá, né? Dá tempo eu posto mesmo Ele amou os batons da MAC Que bom Beijo Próxima pergunta Godoy Thiago Manda beijo no snap Pra mim E faz vídeo Sobre o que tem de bom Em Pensacola Assim A brasileirada Vai Mais além de Miami E Orlando É verdade Mas sabe que tem alguns vlogs No meu canal Que eu mostro a minha cidade Se você procurar Nos vídeos de 2012 2013 Tem vários locais Que eu já fui Já levei vocês Dá uma olhada Nos vídeos antigos Tem vários lugares Que eu já mostrei Aqui na minha cidade Pode interessar pra você Tá bom? Próxima pergunta Próxima pergunta É de Brugneri Acho que é assim Qual a raça das suas cachorras? Seu cabelo tá mara By the way Manda beijo Beijo pra você Eu não sei qual a raça Porque elas são adotadas Mas eu acho que a Olivia É German Shepherd Que é como se Pastor alemão Eu acho Não sei Branco Das galáxias Não sei E a Luna é uma mistura De tudo, gente Eu acho que ela é um dálmata Desconfigurada Porque ela tem um monte De pinta Só que é tudo Na barriga Por dentro Não é por cima do pelo Entendeu? É na pele Não é no pelo E não sei, tadinha Tem um olho azul Tem cara de pitbull Eu não sei Ela é um pouco desconfigurada Então eu não sei qual a raça dela Que mais? Vamos lá Próxima Próxima G-E-S-H Jess Provavelmente Oi, Ivan Adoro seu canal Gostaria de saber O que você sente falta do Brasil Beijos Jéssica de Rondônia Um beijo, Jéssica Como eu já falei Coxinha Te amo Coxinha A MSU Eu sinto falta da coxinha Minha gente Coxinha é aquilo Que não me deixa Eu amo coxinha Eu amo pão de queijo Comida brasileira Posso falar Quando eu tava lá em Orlando Que eu fui no Camilas Eu me realizei Comer aquela comidinha brasileira Uh! Por isso acho que eu quero mudar pra Orlando também Tá? Pra comer comida brasileira Próxima pergunta Vamos lá Blog de A Pacheco Ela só simplesmente deixou um comentário Falando que adorou o Snap Adorei o Snap Falando das blogueiras Que se acham celebridade Tem gente com 100 inscritos E pensa que é a Madonna Né, minha Zéssica? Eu pulei uma pergunta Que eu preciso responder Teve uma menina Que me perguntou Aqui, ó A Ludmilla Perucci Ela me perguntou Se eu gosto de batons líquidos Eu gosto Upa! Eu gosto de batons líquidos Sim Mas eu não tenho Eu uso pouco Porque faz muita meleca Tem que passar direitinho Porque se não passa direitinho Daí fica aquela coisa linda, né? Mas eu gosto muito De batons líquidos Sim, tá? Inclusive Tô esperando A gente ter o nosso batom Dona Consumista Né, minha gente? Então é isso Essas foram as minhas respostas Tá vendo aqui, ó Dona Consumista É onde você me acha Em todas as redes sociais O blog é Dona Consumista.com Se inscreva no canal E se eu respondi A sua pergunta Pode deixar um comentário Aqui embaixo Que eu quero saber, tá bom? Não se esqueça De avaliar o vídeo Pra mim, tá? A gente se vê em breve, então Uh! Beijo Tchau Tchau! 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 Tchau!